Entre tantos profissionais de fotografia, cada um deles carrega uma marca muito pessoal. Ao meu lado, o Edson Fernando, que começou muito cedo com o seu pai. Edson, qual que é a marca do Edson Fernando? Eu comecei a fotografar com ele e, assim, desde então sempre buscando um estilo próprio, né, de fotografar, tendo uma identidade. E comecei com ele e depois trabalhei com outros fotógrafos também, fazendo workshops, sempre aprendendo a aperfeiçoar o olhar e o estilo, né. Então, tipo assim, já passei por várias áreas da fotografia, que é publicidade, moda, fotografia editorial. E hoje estou me dedicando a evento social e a fotos de estúdio também, né. Então, fotos de casamento, o foco principal hoje, e fotos de estúdio. Mas, assim, a marca, o estilo, eu acho que um pouquinho de cada coisa que eu já fiz, desde a publicidade, de moda. Eu acho que eu trago um pouco de tudo isso para a fotografia de casamento, a luz, o jeito de ver. Então, acho que tem um pouquinho de cada coisa que eu já fiz, influência do meu pai, influência de outros fotógrafos. E sempre buscando, né, buscando coisas novas para tentar melhorar. Nem todos os fotógrafos optam por ter um estúdio montado. Como que você conduz o teu trabalho em estúdio? Quais são as características? Então, eu já optei por ter um estúdio, porque lá eu tenho um ambiente personalizado para atendimento com o cliente. Eu tenho o meu espaço, o meu cantinho para fotografar. Então, tipo assim, eu gosto muito de fotografia em estúdio. Minha raiz foi no estúdio, então... E qual é a importância de se ter um evento direcionado para os noivos e do contato que se faz com eles aqui na feira? Então, a feira é muito importante porque o profissional conversa diretamente com o cliente. Às vezes, não é pelo site ou por telefone, né? Aqui ele está conhecendo o profissional e está vendo o estilo de trabalho, né? De cada um. Que eu acho que a fotografia é uma coisa muito pessoal. E é uma coisa que você vai carregar para a vida toda. Então, é bom você conhecer bem o profissional, não só um, vários profissionais, para ver qual o estilo de foto que vai interessar mais para os noivos, né? Obrigada, Edson. O trabalho deste fotógrafo e os álbuns dele você pode conferir aqui na segunda mostra, Casa e Bem, Iguatemi. Obrigada, Edson.